É uma azula, amor. É uma azula. Sim, mas... Sim, mas... Sim, mas... É uma azula. Vira tudo um recolheço pra comer. Tia Fátima Tia Fátima Dê-se. Se a gente vai comer com a comida casa, e a gente vai comer com a comida casa. Certo. Dê-se. Dê-se. Dê-se, esse é o meu confio? É, o meu confio. Dê-se. O que você vai com essa coisa? Certo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?